O que você achou da ida do Neymar? Então, cara, eu acho que eu tive a curiosidade que quase ninguém teve, que eu acho que é o mínimo. Quer perguntar pra ele, né? Parabéns. Desculpa, mas a maioria das pessoas estão opinando três minutos depois do anúncio e ninguém perguntou pro cara por que ele foi. Por que ele tomou a decisão aqui? É óbvio que tem uma lógica. É que nem todo mundo tem acesso. Não, mas tem uma lógica. Tem uma lógica no sentido de... A questão financeira, esse é fato. Não, a questão financeira não é discutível. Aquilo é um absurdo que você está oferecendo. Eu vou te falar o que eu acho. Ele precisava sair do PSG. O Neymar está preso no PSG. E aí quando ele ficou preso no PSG, ele teve algumas opções na Europa, só que essas opções na Europa não conseguiam pagar o PSG. Perfeito, é isso. E aí ele falou, porra, ninguém vai comprar o PSG. O Barcelona ofereceu 15. A primeira oportunidade dele era o Barcelona. Sim, não, a primeira oportunidade. Mas eu não acho, Ricardo. Então, eu assim, mas eu não acho... Aí é um achismo, tá? Não sei se o Neymar sentiu o mesmo entusiasmo que ele tinha em voltar para o Barcelona, se ele sentiu da parte do Barcelona.